Olá, bom dia. Eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 17 de janeiro. E vamos ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Ney Pereira. Ele traz informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Pois é, Carol, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, o presidente Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto o líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, Romildo Ribeiro Soares, conhecido por missionário R.R. Soares. E já às 11 horas, o presidente participa da cerimônia de liberação de recursos para o ensino médio de tempo integral. Essa cerimônia será aqui no Salão Leste do Palácio do Planalto. Ao meio-dia, a audiência será com o prefeito de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, Edinho Araújo. Finalmente, às 3 horas da tarde, o presidente recebe a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo. E foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União um decreto presidencial que afasta quatro vice-presidentes da Caixa Econômica Federal para apurar denúncias de irregularidades cometidas por esses executivos na gestão do banco. Foram afastados Antônio Carlos Ferreira, Deusdina dos Reis Pereira, Roberto Desier de Santana e José Henrique Marques da Cruz. O afastamento será até que se conclua o processo de apuração dos fatos. Volto com você, Carol. Obrigada, Ney. Bom trabalho para você no Palácio do Planalto. O Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, bateu recorde histórico ao ultrapassar o patamar dos 80 mil pontos nessa terça-feira. E nas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou o resultado e disse que o recorde significa a valorização das empresas no Brasil. E com a inflação baixa, os empresários podem investir mais e gerar emprego e renda para o país. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também se manifestou sobre o resultado da Bolsa. Ele disse que a confiança dos investidores está em alta. Para o ministro, esse novo recorde da Bolsa de Valores se traduz em mais investimentos e mais empregos. Agora pela manhã, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, visita obras do sistema produtor Corumbá, em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. A retomada das obras do sistema vai assegurar água potável para 2,5 milhões de pessoas. A construção do complexo faz parte do programa Agora é Avançar, do governo federal, que tem como objetivo retomar e concluir mais de 7 mil obras inacabadas pelo Brasil. Mais informações aqui na NBR. Para aumentar o número de perícias realizadas pelo INSS, foram publicadas regras para quem quiser aderir ao programa de revisão de benefícios por incapacidade. Quem explica como vai funcionar esse programa é o repórter João Pedro Neto. Essa portaria estabelece as regras, as diretrizes, para que os médicos peritos do INSS façam a adesão ao programa de revisão de benefícios por incapacidade. Para explicar melhor esse assunto, aqui ao meu lado está o ministro interino do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame. Ministro, qual é o objetivo? O que estabelece essa portaria? O Ministério do Desenvolvimento Social está fazendo uma profunda revolução na forma de mensurar a atividade médico-pericial do INSS. Saímos do cumprimento da exigência pura e simples do cumprimento de horário para uma mensuração da eficiência do trabalho realizado. Isso vai permitir com que o número de perícias oferecidas para a população deva aumentar em torno de 50% a 100%. Já na revisão dos benefícios, onde nós estamos verificando pessoas que recebem indevidamente auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, nós vamos sair de 250 mil perícias que nós realizamos no ano de 2017 para 1 milhão e 200 mil perícias durante o ano de 2018. A ideia central é racionalizar os gastos, evitar que pessoas recebam indevidamente benefícios que estejam saudáveis recebendo auxílio-doença e, na essência, gerar uma poupança na economia para a contribuição dos trabalhadores. Para quem contribui para a Previdência, é fundamental que esse recurso não seja indevidamente gasto, que o gasto tenha racionalidade, porque todos nós que contribuímos para a Previdência pagamos para pessoas que estão saudáveis e que estão com auxílio-doença indevido. Esse programa para os médicos-peritos vai permitir, então, exatamente um pente fino nesses benefícios pagos pelo INSS. A adesão dos peritos é muito importante. Se nós tivermos uma adesão de 1.500 peritos, que eu acredito absolutamente possível, nós vamos saltar de uma capacidade de realizar perícias de revisão de 20 mil para 120 mil. Isso tornará possível fazer a revisão, tanto do auxílio-doença quanto da aposentadoria por invalidez, que nós precisamos revisar, ainda dentro do governo do presidente Michel Temer, e promover essa economia importante para os cofres públicos. Muito obrigado, ministro, pelas informações. Bom, lembrando que essa revisão e perícia é obrigatória para quem for convocado e notificado. Se a pessoa for convocada, notificada e não comparecer ao INSS para fazer essa revisão, pode ter o benefício suspenso e até cancelado. O monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas mostra que houve crescimento de 0,3% do PIB em novembro em comparação ao mês anterior. Em 12 meses, o PIB ficou em 0,8% em novembro. Segundo a FGV, o resultado faz crer que as previsões de crescimento de 1% para o ano poderão ser ultrapassadas. A contribuição da agropecuária foi fundamental para o desempenho positivo da taxa acumulada em 12 meses até o mês de novembro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.